A exposição sobre a cientista polonesa Marie Curie está aberta desde a semana passada no Hall da Reitoria. São 11 painéis que apresentam a história da física, que foi a primeira mulher a ganhar Prêmio Nobel, e a primeira pessoa a ganhar duas vezes. O primeiro, de física, foi em parceria com o marido, Pierre Curie, em 1903, pelas pesquisas com radioatividade. O segundo, de química, em 1911, já viúva, pela descoberta dos elementos químicos rádio e polônio. A exposição fica aberta até 27 de setembro, das 8 da manhã às 8 da noite.